Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer, uma grande satisfação ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. E eu trago hoje para vocês um unboxing, primeiras impressões, um review preliminar de um smartwatch que eu estou já querendo há muito tempo. Eu consegui agora comprar ele já aqui na Espanha, aqui na Europa. Mas eu vou deixar o link para vocês da mesma loja que eu comprei e que ela envia para o Brasil, foi pelo AliExpress. E caso você queira comprar parcelado também no cartão de crédito brasileiro, vou deixar os links dele também na Gearbest e na Banggood, que são lojas extremamente confiáveis também para você poder comprar e importar. Esse tipo de produto não costuma ser tributado, tarifado pela alfândega brasileira, então você pode comprar tranquilo que você não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso, tá bom? Tá aqui a caixinha dele, o Watch GT2. É uma caixa padrão da Huawei, uma caixa bonita, tá? E a gente tem nesse smartwatch algumas funções que os smartwatches tradicionais que a gente conhece aqui, que a gente costuma apresentar no canal, não tem. Além dele ter uma bateria muito boa, ele tem a função de você poder realizar chamadas utilizando ele. Ele tem sede de som, ele tem microfone, resistência à água e tem memória interna para você salvar músicas MP3 dentro dele e poder sair para a rua sem o seu smartphone e poder realizar a sua atividade físico escutando a sua música conectado no seu fone Bluetooth. Ele não tem entrada para SIM card, então você não consegue usar ele longe do seu smartphone. Você vai conseguir conectado aí numa distância de 10 a 15 metros utilizando o Bluetooth, realizar chamadas somente através dele, tá? Sem a necessidade de encostar no seu smartphone. Então você já consegue fazer isso, você tem acesso à agenda de contatos. Ele é bem completo. Vamos lá, vamos abrir aqui, vamos fazer as provas, os testes iniciais e eu vou tentar mostrar isso tudo para vocês, beleza? Espero que vocês gostem. Se puder já adiantar aquele like no vídeo já fortalece bastante. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, cara, e marque o sininho de notificações para você receber os avisos de novos vídeos que eu publicar aqui no canal, beleza? Bora lá então partir para o unboxing e primeiras impressões e um review inicial preliminar do Huawei Watch GT 2. Partiu! Bora lá então, galera! Está aqui em mãos a caixinha do monstro aqui, o Huawei Watch GT 2. Aqui ele já traz a logo da Huawei, versão aqui de 46 milímetros. Ele tem também uma outra versão de 42, que é uma caixa um pouco menor, tá? E aqui a caixinha padrão que a gente sempre vê do Watch GT. Aqui algumas informações sobre o modelo do equipamento, né, do smartwatch e mais nada. Vamos abrir aqui a caixinha agora. Pronto! Está aqui já de cara o relógio, vamos botar ele de lado aqui. Pô, já fiquei impressionado, cara. A gente tem uma qualidade muito top esse relógio, cara. A qualidade de acabamento, de construção é algo que me surpreende, cara. Vamos lá ver o que mais a gente tem aqui dentro da caixinha. Aqui nós temos um cabo para carregamento, acredito que seja tipo C. Exatamente isso, é um cabo USB tipo C para você conectar aqui na sua base. Deixa eu botar esse de lado. Essa base aqui padrão também, que as versões anteriores do Watch GT também trazem, tá? Aqui você tem a conexão tipo C e isso aqui é onde você encaixa por baixo do seu relógio, tá? Aqui nós temos certificado de garantia e aqui o Quick Start Guide, que é o manual. Ele vem aqui, inclusive, com português, tá? Início rápido aqui, ó. Página 31. Vamos botar esse de lado, o que vem na caixinha é somente isso e vamos pegar o relógio agora. Bora lá aqui ligar então o relógio. Pela primeira vez, ó. Cara, que relógio lindo, lindo. Olha aqui, já abre a opção aqui de idiomas. Mas detalhe aqui, antes da gente iniciar, olha a caixa desse relógio, que coisa linda, cara. Em relação ao Watch GT 1, ele tem a tela, ela é rente, né? A coroa, tá? Um acabamento premium fantástico, realmente muito lindo. Só que tanto aqui, ó, no GTR, quanto no Watch GT 1, você pode ver que a tela fica abaixo, né? Em baixo relevo. A tela fica meio que protegida pela coroa. Aqui ela já fica mais exposta, tá vendo? Ela fica já direto aqui na mesma linha da coroa, tá? Então seria bom você poder comprar também uma película pra ele. Se tiver o link eu vou deixar aí pra vocês. Aqui, galera, ó, vamos lá nos idiomas. Esse daqui é a versão global. Tá aí, ó. Português Brasil, galera. Português Brasil. Olha que coisa boa. Informação aqui. Baixar o aplicativo Huawei Health para o seu telefone. Em seguida adicionar esse dispositivo, tá? Vamos baixar aqui, então, no meu smartphone. Lembrando que ele é conectável. Você consegue utilizar ele tanto com o iOS e com o Android, tá? Aqui eu já tenho o Health aqui conectado. Vamos adicionar aqui relógio inteligente, ó. O Watch GT 2. Vamos emparelhar. Permitir. E vamos ver se ele consegue identificar aqui o relógio. Já apareceu aqui, ó. O Watch GT emparelhando, tá? Vamos ver aqui. Pronto, dá o OK, confirmei aqui. Ele já vai emparelhar. E, ó, o som já saiu dele aqui, tá? Já primeiras informações aqui, OK. Vamos verificar o software dele, se tá atualizado. Não, já tá tudo atualizado. Não tem nenhuma atualização pra fazer. Aqui a gente já tem algumas opções que a gente pode configurar direto pelo aplicativo, tá? Controle de monitoramento do sono. Lembrete de atividade, pra te avisar quando você tiver muito tempo parado. Monitoramento contínuo em tempo real constante. Aqui você pode ativar isso ou desativar de modo inteligente também. Teste automático de estresse, OK? Alarme, você pode configurar direto pelo aplicativo também. Olha aqui a opção, galera, de música. Música. Gerenciar música. Vamos ver aqui como é que funciona isso. Ele já tem uma música aqui, salva. Vamos clicar aqui embaixo em adicionar. Vamos buscar aqui em pastas. Eu já tinha feito o download de uma música, tá aqui, ó. Que eu queria transferir pra ele. Vamos clicar aqui. E ele já tá transferindo, tá, gente? Já tá mandando a música. Lembrando que esse smartwatch, ele tem algumas, vamos dizer, algumas divergências em termos de informações que os fabricantes, que o fabricante, né? E que algumas lojas passam e até sites, né? Ele tem uma memória interna. Isso eu peguei no próprio site da Huawei, tá? Então, no site oficial da Huawei. Diz que ele tem uma memória de 2 GB de armazenamento interno. Isso dá pra aproximadamente umas 500 músicas MP3 pra você salvar direto dentro dele, tá? Mas já vi sites informando que ele tem 4 GB. E, enfim, já vi outro site dizendo que tem 64 MB. Eu não sei. Eu confio no site oficial onde diz que ele tem 2 GB e armazena até 500 músicas aproximadamente, tá? Então, ele já conectou, já sincronizou, já transferiu a música pra dentro do smartwatch. A gente já vai testar isso aqui. Aqui em notificações, vamos ativar o que a gente quiser, ó. Vou ativar aqui o meu Gmail, o meu WhatsApp, só pra gente poder ver aqui na prática, né? O WhatsApp já vai começar a pipocar. Você pode ativar o aplicativo que você quiser aqui pra notificar direto no relógio, tá? Aqui em contatos favoritos, você adiciona os contatos que você quiser pra sincronizar com o relógio. Pra você poder fazer chamadas direto do relógio, selecionando os seus contatos aqui, tá? Vou transferir o da minha esposa, que eu vou fazer um teste de chamada aqui pra ela. E a gente já vai ver como é que funciona isso. Aqui relatórios do clima, ativado também, ok? Lembrete de desconexão do Bluetooth. Então, se ele desconectar, você pode ativar pra ele te avisar ou não. Então, levantar o pulso e ativar a tela, ok. E a atualização, a gente já verificou aqui que não tem nada. Já tá atualizado. Versão 1.0.2.38. Pelo aplicativo aqui, então, é isso. A gente consegue mudar aqui as watch faces. Vamos ver em outras opções aqui. Ele já mostra aqui pra gente, ó. Já tem algumas que já estão pré-instaladas, tá? Essas aqui já estão instaladas no relógio. E você pode baixar outras aqui e transferir pro seu relógio também. Não são tantas opções assim, mas tem uma variedade até bacana aqui. Aqui, pelo próprio aplicativo, pelo Huawei Health, você consegue controlar e monitorar as suas atividades realizadas aqui, sincronizando com o seu smartwatch. Você não consegue utilizar o Strava, tá bom? Ele não tem a opção de sincronizar com o Strava. Então, você vai ter que fazer as atividades todas guardando nele, armazenando nele e sincronizando com o seu smartphone, tá bom? Até porque ele não utiliza um sistema Android OS, né? Então, ele é um sistema próprio da Huawei. Então, você tem que só conectar direto com o aplicativo da Huawei. Então, você tem as opções aqui, ó, corrida em lugar fechado, caminhada, ciclismo. Você pode iniciar a sua atividade direto aqui pelo smartphone ou fazer a atividade também por aqui direto, tá? Agora, vamos colocar de lado o smartphone, né? E vamos começar a testar o monstrinho aqui. Ele tem, galera, uma bateria de 455 mAh. Esse smartwatch, ele tem uma tela AMOLED com o tamanho de 1.39 polegadas, tá? Uma tela aqui de 46 milímetros. Como eu falei, ele tem uma outra versão de 42, que seria mais pra mulheres ou pra pulsos mais finos, tá? Mas é uma tela linda com uma resolução fantástica, tá? Muito, muito fácil, muito boa de ser vista, né? Visualizada. Vou colocar aqui, vou mudar uma watch face. Vou colocar uma outra aqui. Vamos ver essa daqui. Pronto. Aí, que show, cara. Olha que coisa bonita essa tela. Ele tem conexão Bluetooth 5.1. Ele traz um novo processador, né? Da própria Huawei. É o Kirin A1. Ele tem resistência, certificação à água de 5 ATM. Você pode mergulhar com ele com uma profundidade de até 50 metros, que você não vai danificar o relógio, tá? Mesmo com a saída de som e com o microfone, você pode mergulhar, tomar banho, piscina, praia, tudo tranquilo com ele. Ele pesa apenas 41 gramas, tá? Deixa eu mostrar aqui na lateral pra vocês, ó. Desse lado, a gente tem um botãozinho que seria o Power, né? E o botão de acesso ao menu. E esse aqui é um botão de voltar e um botão de acesso rápido também. Se você tiver na tela inicial, você consegue configurar qual é o aplicativo, qual é a opção que vai abrir clicando esse botão. Aqui a gente já consegue ver que ele tem a saída de som. Deixa eu tentar mostrar melhor pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele tem essas duas ranhurezinhas que são a saída... A entrada não, desculpa. A saída de som. E aqui do outro lado a gente vê que ele tem um outro pequenininho, pequenininho que seria a captação de áudio, o microfone dele, tá? É uma pulseira em silicone, uma pulseira top também, cara, que a Huawei sempre oferece aí. É uma pulseira bem bonita, tá vendo? Tem a logo aqui, o nome da Huawei. O Watch GT aqui na lateral da pulseira. É uma pulseira bem grossa, bem bonita, bem confortável também. Ele tem aquele clique rápido pra você trocar a pulseira. Essa pulseira tem aquele padrão de 22 milímetros, tá? Ele tem aqui essa lateral toda em aço escovada, tá? Realmente o acabamento dele é muito bonito. E aqui embaixo os sensores, tanto pra carregamento, quanto os sensores de frequência cardíaca e oxigênio sanguíneo também. Ele tem essa ferição. Aqui a nossa base de carregamento, tá vendo? Ela tem aquele ímã já que puxa, né? Então ele já fica aqui encaixado e pronto pra você só encaixar o cabo USB tipo C e ele já vai carregar aqui, tá? Bom, vamos colocar ele no pulso aqui agora pra ver como é que ele fica. Vamos aposentar, pelo menos provisoriamente, o nosso Amazfit GTR. Olha como é que eles são parecidos aqui em termos de tamanho, né? Parecidos não, eles são iguais, tá? O mesmo tamanho de caixa, porém ele é mais fino. O Watch GT 2 é mais fino, ele tem um corpo mais fino, tá? Tá aqui a pulseira já colocada. Cara, ele é muito estiloso. Aí, ó, já notificou aqui uma mensagem do WhatsApp, tá? Olha lá, Vicky Cleaner tem um cupom dos vídeos sobre review do aparelho e tal. Beleza, depois a gente conversa sobre isso. Agora voltamos aqui. Olha lá. Ó, link da Amazon que minha esposa mandou pra mim, já tá querendo fazer compra. Algumas outras aqui. Lembrando aqui, você consegue ler a mensagem, ok? Mas você não consegue responder, tá gente? E nem visualizar a foto também. Tá vendo aqui? Chegou uma foto, mas eu não consigo abrir, tá bom? Então aqui a gente só consegue realmente ler as notificações, tá? Mas, cara, fiquei impressionado com a qualidade de construção, com o acabamento desse relógio. Ele tá lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Muito, muito bonito mesmo. E aqui, como eu falei pra vocês, ó. Clicando aqui no botão, a gente acessa o menu dele, tá? Então ele já dá pra gente a opção aqui de treino, registros. Ó, tudo em português, tá gente? Estatus do treino, frequência cardíaca, atividade, sono, estresse, exercício de respiração, que é o oxigênio sanguíneo, registro de chamadas, contato, música. Vamos ver aqui o que a gente tem. Aqui, ó. Configurações. Controlar a música do relógio ou do smartphone, tá? Fone de ouvido não tem nenhum conectado, ok? E aqui excluir música, você ainda pode fazer isso. Então vamos deixar conectado no relógio e vamos ver aqui. E aqui, galera, o volume, ó. A gente consegue controlar o volume. Porra, isso é muito top. Vamos ver aqui. Vamos mudar. Ó, essa é a música que eu salvei, tá? Ó. Volume, mínimo, médio e máximo. Olha só. Volume bom, hein, gente? Dá pra ouvir bem. Dá pra ouvir bem. E aqui, ó. Muda a faixa. Essas duas músicas estão salvas aqui no relógio, tá? Na memória interna do relógio, ok? E aqui a gente tem a opção de trocar. Muito bom. Vamos deixar tocando a música? Vamos voltar aqui. Pronto. Ele continua tocando aqui em background, tá? Aqui, barômetro, bússola, notificações. Aqui, ó. As notificações que a gente tem. Como eu falei pra vocês, não consegue responder. Clima. Previsão do tempo aqui, ó. Hoje tá calor aqui, tá quente. Tá fresquinho, né? 6 graus. Cronômetro, temporizador, alarme, lanterna, encontrar o smartphone e configurações. Fone de ouvido, tela. A gente consegue configurar aqui a watch face e o brilho. Se é automático ou se quer o brilho aqui já no máximo. Enfim, vamos deixar no automático. Aqui em avançado. Sono, tela ligada durante 5 minutos, 10, 15, 20, 5 minutos, ok? Tela de bloqueio, estilo digital ou analógico. Isso aqui é aquele always on display, pra deixar sempre ativada a tela, tá? Isso reduzirá o tempo de bateria pela metade e desativará o levantar pra ativar. Lógico, ele vai ficar ativado sempre. Estilo digital na cor vermelho, verde ou branco. Vou deixar na cor vermelha aqui, vamos ver. Aqui, alarme, configurações, ativar a tela, entrar no modo de espera após 5 minutos. Tela desativada, ok. Aqui a gente volta de novo. E de baixo pra cima, as notificações. E aqui, daqui pra cá, aqui as atividades, o resumo das atividades feitas. As músicas, temperatura, estresse, frequência cardíaca e o relógio de novo. E aqui, como eu falei, é aquele botão de acesso rápido, tá? Então aqui, treino de corrida, corrida ao ar livre. Inclusive, galera, ele tem muitas opções de atividades aqui, tá? Corrida exterior, caminhada, tá vendo? Ciclismo, natação, mar aberto, escalada, caminhada, trilha, triatlon, gente. Isso é muito top, tá? Uma função específica pra triatlon. Isso é muito show. Ele já tá ali ativando o GPS, elíptico, remo e outros, tá? Então ele é bem completo pra você realizar suas atividades. Você não consegue instalar outros aplicativos. Como eu falei, é um sistema próprio da Huawei. Então você não consegue instalar apps, tá? Mas ele é bem completo, cara. Eu gostei bastante. Aqui ele agora entrou na tela de repouso dele, tá vendo? Ó, no Always On Display. Ele fica com esse padrão. A gente pode mudar, lógico, mas... Esse padrãozinho que eu configurei aqui, tá? Vamos clicar aqui no botão lateral agora. Vamos acessar aqui o menu. Vamos acessar aqui o menu. E aqui em contato. Vou ligar aqui pra minha esposa. Vamos ver como é que é isso. Vamos ver se tá funcionando bem. Ó, volume. Atendeu. Oi, amor. Oi, amor. Tá me ouvindo bem? Tô. Tô aqui. Tô fazendo teste aqui com o smartwatch da Huawei, o Watch GT2. O áudio aqui pra mim também tá legal. Pra mim também. Ah, que bom. Tá no bom. Esse aqui é um sonho da galera aí, né, cara? E meu também, né, você poder realizar chamadas usando o relógio sem nem conectar um SIM card direto no relógio, só pelo Bluetooth. Mesmo largando o smartphone pro lado, uma distância aí de até uns 10, 15 metros, ele vai pegar de boa pra você fazer chamadas. E o volume dele aqui também tá legal. Tô escutando super bem. E pra você falar? Tô com o relógio apoiado na mesa aqui. Não, não, não tô próximo à boca, não. Tô apoiado na mesa aqui. É um sonho isso, meu, né? Na verdade, é um sonho antigo meu, mas meu sonho mesmo era poder ter casado com você. Isso eu já realizei. Agora é isso aqui, de ter a chamada no relógio. Tá bom, meu amor. Te amo. Beijo. Tchau. Tá aí, então, galera. Já vimos que funciona. Funciona bem. Vamos acessar aqui. Vamos tirar a música. Já vimos também que a música funciona muito bem. Agora sim, eu aproveitei até pra fazer essa brincadeira, mas, cara, é top isso, né, cara? Pra você fazer chamadas direto com o relógio e poder ter a saída de som aqui e o microfone aqui. Porra, é surreal. É surreal. E também, galera, vamos falar aqui da bateria. Como eu falei no início do vídeo, ele tem uma bateria de 455 mAh, que tem aí uma autonomia de até 14 dias, tá, gente? Até 14 dias. Se você usar ele como relógio, somente, mas nada, até 14 dias. Se você tiver com o GPS ligado o tempo todo, durante o dia, fazendo várias atividades e tal, você vai conseguir, no máximo, uns dois dias de uso com ele, tá? Mas vamos colocar uma média de utilização pra você usar uma vezinha ou outro GPS, escutar uma musiquinha e tal. Você vai ter aí uns três a quatro dias de bateria com ele. Isso, pra um smartwatch com tela AMOLED, é algo perfeito, assim, é surreal. E isso tudo com resistência à água também, realmente é um sonho. E aqui agora um teste dele recebendo uma chamada, tá? Tá aqui já, ó. Você pode atender ou recusar direto pelo relógio. Lembrando que se você atender por aqui, ele já tá saindo aqui direto, tá? Pelo alto-falante e pelo microfone daqui. Aqui pelo relógio eu posso ativar ou desativar o microfone, tá? Fechei ele agora aqui. E aqui ele tá ativado. E também posso controlar o volume, tá? Da minha chamada aqui, ok? A pulseira do Amazfit GTR a gente consegue conectar nele. É o mesmo tamanho, tá? A gente consegue usar ela aqui também. Então, sinto informar a GTR, mas acho que os seus dias de glória chegaram ao fim. Esse cara aqui vai, a partir desse exato momento, se tornar o meu smartwatch de uso pessoal. E é lindo, cara. É lindo. O acabamento é perfeito. A qualidade de construção dele é ótima. Um relógio fino, discreto, elegante, bonito e top, cara. Top. Com todas essas funções aí. Realmente é o que todo mundo busca, né? Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, todos os links vão estar aqui na descrição. Pegando por eles, vão estar me ajudando bastante. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe aquele like aí no vídeo, que fortalece bastante, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!